Ter a borracha da escova para-brisas em bom estado é fundamental para a sua segurança. A borracha da escova danificada, num dia normal de chuva que provoca má visibilidade, pode colocar em risco a vida dos passageiros. Este sistema permite substituir apenas a borracha da escova para-brisas. A seguir, mostraremos como é fácil e rápido substituir a borracha. No mercado mundial, existem apenas três tipos de escovas para-brisas. Substituir a borracha da escova convencional de metal demora o mesmo tempo que a substituição da escova completa. Levantar a escova sem a desmontar e, com um alicate, retirar a antiga. Passar a cunha de nylon entre as garras da escova metálica, para que a abertura seja suficiente para a colocação da nova borracha. Introduzir a borracha utilizando a base de policarbonato através das garras de armação metálica. Até ao clipe de travamento para que fique travado na última garra da armação. Cortar o excedente, deixando 1,5 cm para além do comprimento da armação. O procedimento de substituição fica assim concluído, estando a escova pronta a usar. Na armação plástica, a substituição da borracha da escova é bastante simples. Levantar a escova sem a desmontar. Retirar manualmente a borracha antiga. Cortar a borracha do lado do clipe. Sem usar a cunha de nylon, introduzir a borracha pelo lado onde foi cortado. Introduzir a borracha até encostar na outra extremidade da armação. Cortar o excedente da borracha e deixar uma folga de aproximadamente 3 mm. Dobrar a borracha e fazê-la passar pela última garra. Finalizando assim o processo de substituição. O sistema AeroDuo, mesmo as borrachas mais modernas com modelo aerodinâmico, podem ser substituídas. Remover a capa plástica sem desmontar. Cuidadosamente levantar o pin de fixação com uma chave e retirar a borracha antiga. Introduzir a nova borracha. Introduzir a nova borracha. Cortar o excedente. E cravar o pin de fixação com um alicate. Montar a capa plástica. A escova para a brisa está pronta a usar. A borracha não é somente para veículos ligeiros. É universal e compatível com todos os modelos de escovas existentes no mercado. A borracha é ideal também para veículos pesados, tais como veículos industriais, agrícolas e transportes públicos. Também pode ser aplicada em aviões, comboios e navios. A borracha não prejudica o meio ambiente. A armação não deve ser despejada no lixo. A substituição da borracha é fácil e rápida e deixa a escova como nova. As nossas borrachas para escovas para brisas são simples, fáceis e rápidas de substituir, tornando-se mais económicas do que as escovas originais. Porquê é que o mercado precisa das borrachas para escovas? Logo, baixas quantidades de estoque. Não é necessário procurar um modelo específico da escova. As escovas originais têm um custo elevado. Não alterando as características da aerodinâmica da escova. Porque nós só trocamos a borracha da escova. A resistência a altas temperaturas e ácidos e a durabilidade da nossa borracha é única no mercado. A nossa borracha é ideal para qualquer armação. Há mais de 10 anos em mais de 70 países. Começa já!